Bom dia pessoal, acordei com o sol, ia vir aqui mostrar pra vocês e ó, já mudou Por aqui a noite foi tranquila, igual as outras, normal, não teve vento, não percebi nada de anormal, foi igual as outras Dormi tão bem que eu não vi se teve chuva também, mas deve ter tido porque ficou alcanando o tempo inteiro As previsões são as mesmas, ele reduziu um pouco pra categoria 3 agora, mas ele segue lá por cima das Bahamas ainda Ele tá lá há muitas horas e as previsões no momento é de que ele vai continuar lá ainda por muitas horas antes de seguir a norte E chegar aqui mais ou menos na lateral de Orlando, né? Na lateral da Flórida, na altura de Orlando O nosso alerta aqui ainda é como o Tropical Storm, pelo que tudo indica, ele não deve vir direto pra Flórida Porém os meteorologistas dizem que não tem como ter certeza de nada Pelo que eu tava vendo na TV agora, o pior vai ser amanhã, quarta-feira, aqui pra nós Eu já vou me coordenar agora, a minha internet não tá muito boa, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Mas eu vou tentar deixar um ao vivo rolando pra vocês ficarem vendo o tempo e vendo essas alterações, ok? 9h20 agora, depois de uma chuvaradinha, ó Solzinho Vamos tentar gravar aqui fora, com um cenário mais bonitinho, olha ali, ó Só que, não sei se vocês estão me escutando, essa câmera não é muito boa quando tem vento Então, não vai ser possível, vou ter que voltar lá pra dentro Os patinhos tranquilinhos por enquanto Ah, agora eu entendi, aqueles patos de mentira, ah, bom Que eu não sei qual é a lógica de ter pato de mentira aí, mas tudo bem Amarrado, ó Amarrado, ó Amarrado aqui Amarrado aqui, ó Lá na árvore E aqui também Lá amarrado E lá Cataruga Aqui não tem jacaré, no condomínio anterior tinha E o passarinho segue lá na carona, nos patinhos falsos Uma da tarde, começando as primeiras rajadas Alterna com um pouquinho, assim, aí depois vem algumas mais fortes Céu bem azul aqui Pra cá já tem mais nuvens, ó E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para cá é um pouquinho mais fechado, mas tudo tranquilo ainda, só esse ventinho. Mas se resumiu a isso hoje o dia inteiro. Cigarras. Agora são 10 para as 8 da noite da terça-feira, dia 13 de setembro de 2019. Está anoitecendo agora, está uma iluminação tão linda. Vou mostrar para vocês, estou fazendo um time-lapse aqui. Não sei se vai dar para captar, mas a iluminação não vai dar para captar. Está bem amarelada, a câmera não está pegando, mas está uma luz bem diferente do normal. Está muito lindo. Estou com uma câmera fazendo time-lapse. Uma coisa diferente que me chamou a atenção agora são as cigarras no final da tarde. Já fazia um tempo que elas não se manifestavam no final da tarde assim. Era comum, mas no verãozão mesmo agora nem tanto. E também os corvinhos aí. Vocês ouviram os corvinhos? Nossa, está tão lindo. Não, a câmera não capta um décimo da beleza que está isso aí. Está muito lindo. Não, a câmera não capta um décimo da beleza que está no final da tarde. Eu acho que eles estão chamando chuva, não a internet de volta. Vamos lá, Rara. Então, enquanto não temos nada para fazer, conta aí, Bela, quanto tempo faz que você está tendo aulas de violão? Duas semanas, eu acho. Na escola, né? E tu, Léo, quanto tempo faz que você está tendo aulas de violino? Foi tipo uma turma com você. Tá, então você está há menos de um ano, né? Toca aí alguma coisa. Outra. Olha esse pôr do sol. Está amarelo lá atrás da cabeça dele, urlando aqui, ó. Amarelo e vermelho. É, e ele gira, né? Então, às vezes vai ficar vermelho. Será que parou o vento do inverno? Essa já não tem mais tanto. Ih, já choveu de novo. Disney fechou mais cedo hoje. Amanhã eu estava falando aí que está previsto para abrir mais tarde. Aí, olha a folga. Aquela luzinha ali é a minha GoPro lá fora. E aí, eu controlo ela daqui, ó. Os estragos já na costa. Eles estão pedindo para a gente ficar em casa essa noite. E dizendo que eles vão limpar tudo amanhã de manhã. O aeroporto vai abrir amanhã, depois do meio-dia. As escolas vão reabrir quinta. O aeroporto vai abrir amanhã. Sente de novo. Olha como é que está aqui, ó. As minhas amigas que estão nessa área aqui não estão sentindo tanto. A nós que estamos nessa área aqui não estão sentindo mais. Dá para ver bem calmo aqui a diferença. Aqui mais tranquilo. Minha GoPro segue lá. Ali nesse cantinho. Espero que ela não voe. O Léo tomando um caldinho de feijão aqui porque... Nossa, está muito frio, né? Sim. Nevando. Nevando. Chove, vocês acham que refresca? Não refresca nada. Olha o nosso com o ventilador. Estava vendo o que ali? Que o xerife de qual condado deixou evacuar pela contramão? Na Georgia. Era a savana. Ah, é? Estão evacuando na Georgia? Sim. Aí ele estava dizendo que o xerife deixou as duas mãos só para ir. Ah! Quê? Essa bela rãzinha. E segue a alternância entre vento, chuva, para. Agora, ó. Consegui vir até na sacada aqui, tá? Sem nada ali. Eu acho que nem chovendo, tá? Tá. 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 São 11 horas agora. O pior momento, eu acho que vai ser lá por 3 da manhã. Talvez 2, 3 da manhã. Eu não quero arriscar falar besteira, até porque quem sou eu na ordem do dia para entender de furacão, né? Mas, olha, me parece que não vai ser grandes coisas por aqui, não. Talvez amanhã de manhã tenha, não sei, árvore, galho no chão, sei lá. Mas, eu acho que não vai ser problema. Eu estava preocupada por causa da minha janela, né? Mas, não está vindo vento direto nela, assim, de frente nela. Só lateral. E não é vento muito forte, pelo menos até agora, não. Ui, agora foi só eu entrar que veio uma rajada aqui de vento. Já tem que fechar a janela. Está chovendo aqui dentro, já. Mas, é fraco ainda. É só o vento forte e a chuva não está forte, não. É só o vento forte e o vento forte. E aí